Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. E aí, Luciano, o que é que tu vai fazer esse final de semana? Não sei, tipo, Jaca. Ah, acho que eu vou pro posto. Aqui não. O que é que eu vou fazer? Ah, Jaca, mas tu tá de sacanagem. Vai ter o tio Duda com a superbanda com 4 estações e tu, Larissa. Eu vou pro Planet Dance, que vai ter os DJs residentes. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra desespero. Eu tô solteiro em casa, entra quem eu quiser. É tudo amiga mãe, nenhuma dessa é minha mulher. Tô? Ah.